Olá pessoas, tudo bom? Voltando aqui com o canal depois dessa semana Eu tive uns problemas pessoais Eu não fiquei com vontade nenhuma de gravar Aí deu essa semana aí De alivio no canal Só pra dar uma relaxada Mas estamos de volta E hoje vamos fazer a análise da Dragon Quest Builders Antes que eu me pergunte Não farei análise de The Last of Us Mas dois Amanhã vai sair um vídeo sobre o jogo Mas não é análise Não tenho intenção nenhuma de fazer análise Sobre esse jogo E amanhã vocês vão entender porquê Vamos em enrolação para o vídeo Dragon Quest Builders 2 Ou Dragon Quest Construtores 2 É um jogo de montagem Estilo Minecraft Estilo Portal Knights Desses tipos aí Ele é muito mais parecido com Portal Knights em vários detalhes Nós podemos fazer construções Tudo mais, criar eles e tudo mais Ele é muito mais focado Na ideia de você descobrir as coisas como faz Do que como em outros jogos Onde você meio que já sabe fazer Você só faz Então é muito mais legal Você ir explorando isso E tendo o conhecimento ampliado Sobre o universo do jogo enquanto isso Eu fui Peguei para jogar a demo Que eu trouxe para vocês E eu estava com a mentalidade É o seguinte Vai ser um jogo infantil Uma história bobinha Uma gameplay simples Só que o jogo É muito bom E a história dele Não é nada bobinha A classificação do jogo É 12 anos Mas a história Fantástica Depois do Dragon Quest Builder 1 O Lord Demônio foi destruído O Lord da Destruição Ele foi destruído No mundo real E agora nós estamos no mundo ilusionário Que foi criado Neste mundo Ele renasce como Mawroth O molequinho que anda com você durante o jogo Nosso personagem que é o Construtor Vai parar nesse mundo E é resgatado pelo Mawroth Então nós teremos o Lord da Destruição E o Construtor Como dois aliados Ele vai te ajudar nos combates E também vai ser o seu parceiro Pela quase toda aventura A parte mais difícil do jogo É justamente quando você fica sem ele No seu grupo Por causa de alguns eventos da história É muito, muito simples O jogo, os combates E você com o tempo vai pegando habilidades Movimentar e lutar contra os inimigos Na história Nosso personagem vai viajar Entre as ilhas Que tem no enredo Para reconstruir elas E tentar expulsar Esse grupo Do vilão da história Junto com isso Vai ser desenvolvida a relação Dos personagens Com o Construtor Incluindo o Mawroth Não são bobas Tem muitos personagens Que tem desenvolvimento Em determinada parte da história Alguns NPCs morrem E a narrativa é tão assim De você gostar desses personagens Mesmo eles sendo Um personagem secundário simples Que quando eles morrem Você fica incomodado com aquilo E fica chateado Né? Hip N40H N40H Nunca esqueceremos de você E a história Parece simples Mas ela vai desenvolvendo Até um final Que Fantástico Sério Fiquei muito impactado Com o final Uma coisa que eu achei Não ia ser Não esperava Qual é o problema Deste jogo Além do preço É lógico Porque na PSN Está 250 reais E é um jogo Que não é lançamento mais E o primeiro 200 E até mesmo No PC Está 200 reais E só tem a versão Do 2 Você não pode ter um O grande problema Do jogo Mesmo É A forma que você evolui Ser extremamente lenta E você Tudo que você construir Só vai valer a pena mesmo Quando você volta Para a ilha Do despertar Que é onde você começa Dicas minhas Tá? Durante o jogo Você vai liberar Pequenas ilhazinhas Que você vai poder Explorar elas E também Pegar recursos lá Aí quando você completar Você verificar Todos os recursos Dessa ilha Que estão marcados No lado direito Você vai poder Ganhar um recurso Infinito Ou seja Você vai poder usar Para a construção De itens Infinitamente Qual é a vantagem Disso? Tá? Você vai poder De recurso infinito Mas tem muita coisa Básica que ele Ditar recurso infinito Mas Durante o jogo Você vai pegar Uma ocarina Aquela flautinha Parecida com a do Zelda Entendeu? Ocarina não é um item Do Zelda Tá gente? Ocarina é uma flauta real Existe mesmo aquilo ali A ocarina vai sempre Te mostrar Onde está o item Que você ainda não tem Aviso Alguns itens Dessa lista Ele não encontra Como por exemplo Os animais Então Você vai poder Usar ela Até um certo ponto A maioria deles Não é tão difícil De achar Então o que eu recomendo Vai Dar uma buscada Na ilha Mata os inimigos Tem uns super inimigos Que dão uns equipamentos Mais raros Para você Para você poder criar E depois Usa o alcarina Para achar o resto Que faltou O jogo Ele tem várias técnicas E equipamentos Que no decorrer da história Vão te ajudar Você vai ir para uma ilha Vai reunir personagens Que estão naquela ilha Vai tocar o sino Para subir de nível O que vai liberar Novas construções Para você Vai construir Coisas específicas Que estão pedindo Para você ganhar Coraçõezinhos Que seriam como O O O O O dinheiro Seria mais ou menos O dinheiro do jogo É os coraçõezinhos E também Vai ter uma hora Que você vai fazer Uma grande construção Essa grande construção Ela é sempre Em três etapas Lá pro final do jogo Você vai ter Duas partes De três construções Que é a pior parte Que é o mapa de neve Ele é o único mapa Que realmente é difícil E Para você explorar ele Eu recomendo Que você zere o jogo Primeiro Para depois explorar Porque Além de ter Muito conteúdo Que você vai ter que encontrar Explorar E tudo mais O gameplay dele Você vai jogar Com muita gente E mesmo assim É difícil Então eu recomendo Que você deixe Para fazer ele Depois que você zerar O 100% Ali do mapa A forma de você construir Você consegue Colocar blocos Na mesma altura Que você Para cima Ou para baixo Uma coisa ruim É que as vezes Você quer subir Em algum lugar E o personagem Só pula Um bloco Por vez O que é Um pouquinho Complicado De você alcançar Alguns lugares Andar com blocos Genéricos De quando você Está destruindo É ótimo Porque você vai Poder fazer Sua própria escada Caso você precise Não vá no mar O mar é Pigosíssimo Nesse jogo Porque você Pode topar Com um bicho Que te mata Em duas porradas Então Não vá no ar De caminha Você vai ver Que algumas partes Da história Vai te dar Um jeito De você Atravessar Alguma área Que tenha Um mar Ou coisa do gênero Então Só esperar Com isso O jogo É super divertido Você consegue Construir Muita coisa Ele tem blocos Que são conectáveis Ou seja Quando você Colocar um com o outro Ele automaticamente Vai ampliar Aquele bloco Com outro formato Com mesas Janelas Blocos de construção Que geram Visuais Diferentes Um do outro Junto No diante do jogo Você vai pegar a luvinha Que quem assistiu O vídeo lá Viu Nos primeiros minutos Você vai pegar a luva Quando você Pegar um objeto Com a luva Ele vai ficar Com o formato Que ele está Então você pegou O objeto com a luva Se você colocar Ele vai ficar Daquele jeito Então se você Quiser virar Algum objeto Alterando ele No visual Ali Você pode Pegar Com a luva Se você não quiser Você vai só Quebrar e pôr De novo Com a marretinha No jogo No jogo Nós temos vários Recursos De equipamentos Que a maioria deles Vão te ajudar A construir Mas o que parece Mais inútil Que é a água Em ela É na verdade Mais útil Preste sempre atenção Na água Porque a água Ela tem três tipos De água Água quente Água normal Que é água limpa E a água barrenta Que é aquela marrom A terra Deixa a água barrenta Então toda vez Que você Vê A água ficar marrom Significa que ali Tem terra Outra coisa importante Durante o jogo Tá Você vai criar Quebrar alguns blocos E você vai ver Que não tem nada Para construir com eles Mantenha os blocos Com você Depois que você Pegar a bolsa Você tem Praticamente Espaços infinitos Para caber tudo Quando você For para a ilha Despertar Despache os equipamentos Que você não vai usar Roupa Arma Escudo Tudo que você Não vai usar Despacha Deixa lá Porque é um espaço Que atrapalha você De buscar Na hora que você Estiver Trabalhando na ilha Despertar Depois do Final do jogo O jogo conta Com uma enorme quantidade De personagens De personagens NPCs Com roupas Variações Tudo mais Cada mundo Vai te adicionar Um conteúdo a mais E uma qualidade a mais De enredo De construção Seja isso Daquilo Daquele outro E também Nós temos os monstros Do jogo Uma coisa Dragon Quest Sempre foi Uma ideia De que Nem todo monstro É mau Nem toda pessoa É boa Então Você vai ter Essa narrativa De monstros Bonzinhos Inclusive Podendo Pegar eles Para vocês Tem um Capítulo No jogo Que você Fica preso Esse De longe É o melhor Capítulo E um dos mais Engraçados Se você Estar pensando As conversas As motivações Dos vilões Ele é totalmente Esperado No filme Fuga de Algo Atrás O jogo Infelizmente Não tem Português É só Inglês Então Você vai ter Que saber Um pouquinho De inglês Para poder Jogar o game Só que Ele é bem Simples Se você Quiser Cortar Todos Os diálogos Porque você Não quer Entender O diálogo Você consegue Algumas Quests Algumas Quests Você vai Precisar Prestar Atenção Porque No diálogo Do personagem Aparece Laranja O que É para Você pegar E pôr Num quarto Ou você Fazer Ou você Encontrar Então Dá para jogar Sem saber Inglês Nenhum Beleza É um jogo Assim Que se você Conseguir Pegar Por uns 150 Reais Está ok Vale a pena Você vai Jogar Muito Atualmente Estou com mais De 100 horas No jogo E ainda Não fiz Tudo Então É um jogo Divertido Que vai Te animar A jogar Muito E também Você pode Jogar Com amigos Como funciona Forma Amigos Esse jogo Ok Você vai Ter que jogar Uma boa Parte Da campanha Chegando A maior parte Você pode Invocar Ou Ir Para O mundo De outro Jogador Lá na ilha Do despertar Uma coisa Esse sistema Online Não é lá Muito bom Mas Se você quiser Jogar com seus amigos Eles construírem Alguma coisa Pode jogar Que é suave Ele vai Dar o suficiente No PS4 Pro Ele roda Lisinho No PS4 Às vezes Ele dá uma Enroscada Para carregar No PC Ele roda Liso Se o seu PC É compatível Com a Qualidade Só que No low A qualidade É quase a mesma Do que no high Pouca coisa muda É mais a sombra Do jogo Que muda um pouco Então No PC É um pouco mais Simples Vai rodar Suave O jogo Sem gasgar Sem nada Beleza Então é isso Quinta-feira Nós temos a saga Desgaia Na segunda-feira Temos a saga Breath of Fire Na outra segunda-feira Já Vou terminar De gravar Essa semana De editar E na outra Quinta-feira Espero que eu tenha Pegado todos os áudios Para poder fazer O vídeo de quinta E a gente Dar seguimento A ele Então é isso Falou valeu Não se esqueça Saber que a gente Tem um podcast Na descrição Deixa o like Compartilha E a gente se vê Amanhã E a gente se vê Não se esqueça Tchau Legenda Adriana Zanotto